Aquele que te prometeu É justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história Um Deus a vitória Um amor que jamais terá fim Vamos simbora! Vamos! Olha o pagode pra Jesus! Vamos! A vida que eu vivia já ficou de outra vez Eu sigo para o alvo e no meu corpo de Deus Esqueço os caminhos todos os que eu andava E isso tudo me levava para os cheiros meus E o mundo se derrubava para o corpo de Deus E eu fechava a porta da minha conexão No meio da minha vida, se eu forçava o indivíduo Eu quero ter uma minha situação Mas peraí! Não era um conto final Peraí! Existe uma solução Jesus é pra minha vida Ele é a saída, nossa profissão Peraí! Escreveu minha história Um Deus a vitória Um amor que jamais terá fim Aquele que se promoveu Esqueço os caminhos todos os que eu andava Isso tudo me levavam para os que eu andava Se tocavam pra me pôr de pé E eu fechava a porta da minha conexão Porque de minha vida, se eu forçava o inimigo Eu decretava que era o fim da minha salvação E eu fechava a porta da minha salvação E eu fechava a porta da minha conexão Escreveu minha história E eu fechava a porta da minha salvação